E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre uma coisa que tá acontecendo muito no CSGO. Digamos que é uma coisa que não é tão boa pra ninguém do CSGO. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal recentemente falando sobre o possível fim do CSGO. E mano, lá eu ressaltei vários fatos, incluindo o fato do CSGO ter acabado com o CSGO Free e ter perdido uma média de muitos players. Eu não vou falar pra vocês quanto foi, não vou entrar em detalhes. Basicamente eu vou deixar um card aqui no final do vídeo, por isso caso você não viu esse vídeo ainda, pra você tá vendo depois que acabar isso aqui, beleza mano? Então tem muito conteúdo pra você tá assistindo aí, tá ok? E bom rapaziada, hoje é o seguinte, aconteceu uma coisa muito importante que eu queria citar pra vocês, que foi o seguinte mano, o mercado do CSGO estava lindo, velho. E eu tava notando esses dias o que que aconteceu de que todas as skins do CSGO estão abaixando o preço, mano. Todas as skins estão perdendo os valores. Tipo, se a skin valia 20, 30, ela tá valendo 10, tá ligado? 15, mano. E eu, mano, tô surpreso demais com isso. Decidi trazer um vídeo aqui pra vocês. Então galera, antes de começar esse vídeo, eu queria informá-los a vocês que eu vou tá fazendo sorteio nesse vídeo de hoje, só que dessa vez vai ser diferente. Eu vou deixar uma palavra-chave aqui no meio do vídeo, tá ligado galera? No meio do vídeo, eu vou passar o vídeo completo, aí vai tá passando alguma letra, pode ter passado agora você não viu, pode ter passado antes você não viu, entendeu? Então assiste esse vídeo até o final. O primeiro que completar essa frase, eu vou tá doando uma skinzinha aqui, que eu vou até ver qual que vai ser. Pode ser, eu vou escolher aqui, mano. Mas... E bom rapaziada, basicamente, o que aconteceu com o CSGO? O CSGO faliu, rapaziada. O mercado dropou 30% nas skins, mano. E assim, é uma hora boa pra você investir? Cara, é, velho. Vale a pena. Por quê? Se você é um novo no CSGO e, tipo assim, quer ter skins com uma chance de valorização grande, é uma boa hora, tá ligado rapaziada? Se você investir agora, você tem uma grande chance de tá ganhando muito valor. Porque, mano, a skin tá R$2,00. Se você quer uma skin de 5, 6, se você comprar agora, é 100% de lucro, certo? Então essa é a base. Então, compensa você comprar, entendeu? Porque, basicamente, tá caindo. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, rapaziada, é sobre os grandes. Como assim, sobre os grandes, rapaziada? Vou dar exemplo pra vocês do Cachon37, do meu inventário e etc, mano. Basicamente, é o seguinte, rapaziada. Muitas pessoas vêm perdendo bastante grana. Eu assisti um vídeo do Alvine, né, que é um youtuber de Portugal, falando também sobre os drops da skinz. Decidi trazer aqui pra vocês também. Basicamente, rapaziada, sobre o quê? O inventário do cachorro, mano. Tipo, o inventário do cachorro perdeu muito valor de lá pra cá. E tem uma explicação até por isso. Por quê, Daniel? Basicamente, a explicação são vários motivos. O primeiro motivo é por causa da Summer Sally. É Summer Sally, velho? Acho que é. Basicamente, é os jogos que estão na promoção na Steam, beleza, galera? Muitos jogos estão na promoção da Steam. A Steam está maluca, porque, né? Você tá doido, velho. E aí, galera, a Steam, basicamente, tá fazendo essa promoção. E essa promoção vem com vários novos jogos. E tem muitas pessoas que estão vendendo as suas skins pra estar querendo comprar algum jogo diferente ou algo diferente, né? Pra tentar jogar isso e se distrair nessa pandemia, certo? E isso tá acabando com um pouco do mercado e os valores das skins, entendeu? E uma coisa também, galera, é sobre os chineses, rapaziada. Os chineses é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério. Mesmo você não sendo chinês, você tem que levar ele muito a sério. Por quê? Porque o chinês é um país que tem um maior número de habitantes, um maior número de jogadores também de CSGO. Então, basicamente, velho, muitos jogadores de CSGO, tipo, a China é bem limitada. A China, você não pode jogar muitos jogos lá, tem muitas restrições, etc., entendeu? Se você jogar algum jogo que é proibido, você pode ser banido, sei lá, mano. Você pode até pegar KD se você jogar algum jogo proibido lá. Então, basicamente, mano, eles, assim, tão chegando jogos novos lá na China, certo? Jogos como Apex Legends e vários outros jogos, entendeu? Isso aí ocasionando, basicamente, queda de valores da Steam, beleza? E bom, rapaziada, pelo que eu tava vendo, mano, muitos youtubers, muitas pessoas que têm um inventário grande no CSGO, ficou meio em choque porque perderam muito dinheiro. Por exemplo, assim, mano, eu vi no exemplo lá do Tiagovics, não sei o que lá, tá? Ele tem o caso do cachorro também, né? Ele tem o M4A4, Star Trek Weevil aqui, que é a HAL, pra quem não sabe. E, mano, basicamente, é o seguinte, velho, a skin que valia 25 mil dólares, agora tá valendo 10 mil dólares, tá ligado? Então, eles perderam um valor muito alto, né? E, mano, muitas skins, por exemplo, a WP Gangner também, que valia 10 mil dólares, agora tá valendo 5, Dragon Lore também, velho, muitas skins perderam valor. E acredito, velho, que esses youtubers aqui de plantão, mano, droparam muito, muito, muito dinheiro em questão de investimento, entendeu, galera? Então, tipo assim, e qual é o motivo também, claro, pra ele, esses valores também tá abaixando? As skins teve uma valorização muito grande em muito pouco tempo, entendeu? Tipo, as skins que eram muito mais barato cresceram muito rápido, então acabou ocasionando também na queda também muito insana. Tipo, é a mesma coisa, ela subiu e, no mesmo tempo que ela subiu, ela desceu também de um tempo pra cá. Algumas pessoas conseguiram vender as skins ainda quando tava no hype. É que nem o caso do RMR, velho. RMR teve muitos adesivos, muitos skins, muitos stickers, né, mano? Que a rapaziada lucrou bastante nas vendas, entendeu? Como assim? A rapaziada tava dropando bastante os stickers quando a capsa tava RMR, de R$200, R$300, R$500, R$700, e muita gente que vendeu nessa época lucrou bastante. E agora, do mesmo jeito que o valor tava lá em cima, ele abaixou, entendeu, rapaziada? Justamente por esses esquisitos. Tipo, AWP, galera, AWP Mortes, AK Porte de Elite, mano, muitas skins aqui sumiram literalmente do CSGO, entendeu? Sumiram ou não, né, mano? Mas assim, você tá doido, mano. E o mais interessante também, galera, é que tem muitas pessoas comprando. Por quê? Porque, mano, uma casinha Porte de Elite, velho, era muito caro, tá ligado? Era muito caro. Ela tá R$8,97, cara, pra você ter noção, mano. R$8,97 você compra uma. Lembrando que isso aqui, né, mano, é a base, velho. Você pode comprar mais barata ainda, fazendo... Nunca vi essa coisa acontecendo no CSGO, velho. Então, por isso que eu vou falar pra vocês, rapaziada. É uma coisa de louco que tá acontecendo no CSGO. Não dá pra acreditar, entendeu? As skins, velho, caindo tudo de preço. Por exemplo, essa Karambit aqui, ela valia R$2.000, tá? R$1.600, perdeu R$400, assim, de em pouco tempo, tá ligado? Essa, digo, valia R$95, mano. Todas as skins, até minhas mesmo, estão caindo de valor. Assim, galera, não foi uma caída tão, tão grande, não, tá ligado? Mas a maioria caiu, entendeu? Em certos valores. Eles droparam muito. E, assim, tem chance de voltar? Claro que tem, mano. Todos os skins vão voltar, inclusive. Mas, assim, até que volte ou se não volte, né, porque o CSGO vem lançando várias atualizações. E por isso que eu vou deixar pra vocês aqui no final do vídeo. Se não passar agora, vai passar no final do vídeo. Eu não sei. E, basicamente, rapaziada, mano, possível fim do CSGO. Será que o CSGO vai acabar, cara? Será que tem uma chance do CSGO acabar, mano? Comenta aí pra mim, velho. Comenta aí pra gente saber o que que você acha, qual que é a sua opinião sobre essa queda nos valores da Steam. E lembrando, galera, quem comentar, tem que comentar aí abaixo, completinho, vai estar ganhando uma USP Torque, tá ok? Então, de resto é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.